Fala galera, beleza? Fernando aqui de novo. Bom pessoal, o canal tá abandonado, tá às traças. Faz bastante tempo que eu não posto nada, nem aqui nem no Instagram. Tava meio desmotivado pra gravar vídeo pro YouTube, criar conteúdo, essas coisas. Tava estudando, então tava sem tempo também. E é isso, por isso que o canal ficou parado. Desculpa aí a quem eu não respondi ainda nos comentários. Eu voltei esses dias pra dar uma olhada, consegui responder algumas pessoas. Tem bastante comentários sobre os vídeos do Coer, Radio Amadorismo. Eu vou tentar responder eles, tá? E eu quero voltar com os vídeos do canal. E eu comprei algumas coisas na China, tô esperando chegar. Vai dar pra produzir algum conteúdo bacana aí pra colocar no canal. Uma dessas coisas é um HT novo, outro Baufeng, né? Pra quem viu aí no canal, eu tinha um Baufeng V5R. E eu me desfiz dele, né? Eu vendi. Eu tinha dois, dei um pra um colega e vendi o outro. E depois de muito tempo, né? Uns dois anos aí, acabei comprando aí no AliExpress um Baufeng UV17 Pro. Aqui no Brasil, o mais barato que eu achei é R$ 499. É um preço bem salgado, né? E pelo menos pra mim, né? Eu não sou bem robista mesmo. Tô tentando aprender. Tenho indicativo de chamada, tudo. Mas não manjo muito do Radio Amadorismo. E a intenção aqui é aprender com vocês. O que eu souber passar também. Porque é isso, né? A gente tá aqui pra compartilhar o nosso conhecimento. E aprender junto, né? Com quem sabe, né? Que é interessante nos comentários. As pessoas vão explicando cada vez mais. E isso é bem legal. Então eu acabei comprando esse Baufeng na China. Lá eu paguei no AliExpress R$ 80 e pouquinhos reais. Foi bem barato mesmo. Com a taxa do amor aí do AliExpress. Os impostos, né? Os queridos impostos. Ele saiu por R$ 114 já com o cabo de programação, né? Pra programar ele no PC. Então saiu bem barato mesmo. É o preço do V5R aqui no Brasil. Então foi bem barato. Tem um monte de função nova. Prova d'água. Carregamento com SBC. Quando ele chegar, eu vou trazer um vídeo aqui no canal. Então pra voltar com os vídeos do canal. Eu resolvi fazer o vídeo sobre uma antena pra esse rádio, né? Uma antena VHF, UHF. Uma antena Flower Pot. E eu vi essa antena no canal do Flávio Giovanni. Vou até deixar aqui embaixo. Ele manja muito mais do que eu. Eu não manjo nada de radioamadorismo. Eu tô aqui como... É... 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 Curiando a parte da comunicação pra usar no sobrevivencialismo. É uma comunicação de emergência. Eles já são radioamadores. Fazem contestes. Fazem um monte de coisa aí. De eventos. Bem legal. Que eu espero que um dia eu aprenda, né? Mas o intuito aqui é trazer uma antena que ele já trouxe lá no canal dele. Quem quiser ver lá, eu indico, né? Ele trouxe uma antena Flower Pot. É... Feita com os materiais que eu já vou passar. A única coisa que eu fiz foi usar um outro conector. É que eu vi no canal Balfeng UV5 Rápido. Lá o... Eu esqueci o nome do... Do produtor de conteúdo lá. Mas também é um canal bem específico. Bem focado no rádio Balfeng. Tem vários modelos. Ele faz vários testes. Também assisto bastante o canal dele. Pra aprender a mexer nos menus. E as outras coisas. Então eu indico também. Vou deixar na descrição. E a antena dele, ele usou um conector. Que é esse que tá aqui na mesa que eu já vou falar. É... Só que ele deixou um cabo no final que eu não vou deixar. Eu vou fazer a minha modificação. É... Pra ela ficar o mais portátil possível. Conseguir levar ela dentro do carro. E o cabo ser a parte. É... Então é isso, pessoal. O canal tava parado. Expliquei aí brevemente. E vamos lá pro vídeo, né? Vamos falar sobre a antena, então. Que vai ser testada. Assim que chegar o 17 Pro aqui no canal. A gente testa a antena. Mas enquanto não chega, né? Já tá no Brasil. Mas enquanto não chega, a gente vai fazer na antena. Beleza? Então vamos lá. O que é uma antena que a gente vai usar de material? É... Um cano de PVC 3 quartos. É... Eu comprei 2 metros de cano. É... Mas 1 metro e 40, 1 metro e 50, creio que já seja o suficiente. Eu comprei a mais pra sobrar mesmo. É... Dois caps. Duas tampas, né? De 25 milímetros. Que é o 3 quartos. Um T sem rosca. Em nenhum lado. 3 quartos também. 25 milímetros. Uma serrinha. Pra cortar um pedaço do cano. É... Uma trena pra medir. Aqui tá as anotações. Com os materiais. As medidas. É... Pra serrar, eu usei uma... Uma tico-tico. Da Works. Ela... Uma serra bem legal. Ela se transforma numa serra sabre. E é a bateria. Bacana, né? Pra não sofrer. Tá aqui. Bonitinha. Eu usei ela. Mas você pode usar essa serrinha aqui que vai dar certo. Uma lixa. Pra lixar o cano. É... A cola. Pra colar o cap na ponta do cano. É... Fita isolante. A gente vai usar bastante pra enrolar a bobina. Sem dó mesmo. É... Duas fitas Hellerman. Vogun enforca-gato. É... Eu usei... Pra fazer o furo no cano. Eu usei uma... Parafusadeira da Makita. Bacana. Rapidinho pra fazer com ela. Mas você pode fazer com ferro de solda. Que é o que o Flávio faz no canal dele lá. Faz com que tenha a mão. É... Aqui de conectores. Eu comprei... Dois... BNC macho. Chama BNC. Esse conector. Conector de CFTV. É... Fácil de encontrar. Paguei 3 reais cada um. Esse aqui... Não vai na antena. É pra fazer o cabo depois. É... O que eu vou usar na antena é esse aqui. Que é o BNC fêmea. Tá? Ele sim... Vai na antena. Vai ficar na antena. Eu vou deixar... Eu vou fazer um furo no capzinho. E vou colocar ele no cap. Pra ele... Pra antena ficar o mais portátil possível. E quando eu for usar. Eu só encaixo o cabo. Que vai ser o macho aqui. Então... Pra guardar ela. Eu vou guardar a antena. Só com esse capzinho aqui. Vai ser o suficiente. Beleza? Esse aqui eu paguei 8 reais nesse conector. Bem chatinho de achar. Foi no último lugar que eu achei. É... Se eu não tivesse achado ele. Eu iria usar esse aqui, ó. É... Eu comprei. Mas não vou usar. É um BNC fêmea pra cabo. Ele solta aqui, ó. E daria pra usar do mesmo jeito essa parte aqui. E deixar acoplada no cap. E fica bem legal também. Eu comprei e deixei reserva aqui também. Mas 8 reais também. Essa peça. Tem mais dois BNC macho de reserva. Pra fazer outro cabo. Caso eu queira. De fio. Eu comprei 4 metros. De RG58. É... Paguei 6 reais no metro desse fio. A gente vai usar ele pra fazer a antena. Não vai os 4 metros. Eu comprei sobrando. Provavelmente vai uns 3 metros. Tá? É... Aqui eu tenho uma tesoura. Pra cortar a fita. É... A broca que eu vou usar aqui pra fazer o furo. É uma broca de 8 milímetros. Pra fazer o furo no PVC. No tubo. E é de 10 milímetros. Pra fazer o furo no cap. Pra colocar o BNC. Pra encaixar melhor. E aqui tem um macarrãozinho. Aquele termo retrato. Termo contrato. Que é pra... Dar um acabamento no fio. Caso seja preciso. E o que não tá aqui na mesa. É... Um pedacinho de... Fio de nylon, né? Linha de pesca. Que a gente vai usar pra prender a ponta do cabo. No PVC. Depois vocês vão entender melhor como é que vai ficar isso. A gente vai precisar de um pedacinho. Pra amarrar aqui na ponta. Pra manter esse cabo esticado. E a gente vai prender esse fio no capzinho. Beleza? Então vamos lá. Vamos produzir essa antena aí. Desculpa a introdução demorada aí. Mas eu vou colocar no vídeo aí. Pra quem quiser já ir direto ao assunto. Em que... Em que horário que a gente começa a fazer a antena. Beleza? Vamos lá. Bom pessoal. Agora o que a gente vai fazer. A gente vai pegar a barra de 3 quartos. Vai vir na ponta dela. Vai lixar. E vai fazer uma ranhurazinha aqui. Deve tá meio... Aí sem foco. Agora focou. E vai fazer essa ranhura aqui. Que a gente vai usar depois pra passar o nylon aqui. E o cap não comer nem morder um pedaço do nylon e quebrar. Beleza? Então aqui só vai lixar. Fazer esse cortezinho com a serra mesmo. Dá certo. Beleza? Daqui da ponta. A gente vai medir 95 centímetros com a trena. E nos 95 centímetros a gente vai fazer um furo. Um furo. Eu fiz com a broca 8. Essa que tá na parafusadeira aqui é a 10. Não passa. Fiz com a 8. Tá? Nos 95 centímetros. Fiz aqui o furo. E na ponta. Lixei. E fiz o cortezinho. Então no PVC a gente vai fazer isso por enquanto. Vamos deixar ele de lado. Agora a gente vai pegar o cap. Que a gente vai usar depois. Esse não é pra tampar o cano. Esse aqui é o que eu vou usar pra colocar o BNC fêmea. Eu vou pegar a broca de madeira número 10. Por quê? Porque ela tem essa pontinha aqui. Que vai ajudar a segurar ela melhor no cano. E não vai deslizar. Eu vou fazer um furo aqui no meio. Vou furar no meio dessa bolinha aqui. Com a broca 10. Só o furo com a broca 10 não cabe o BNC. Esse BNC aqui. Aquele outro que é de cabo. É capaz que caiba. Eu acho que ele é um pouquinho mais fino a rosca dele. Esse aqui não vai caber. Então eu vou furar com a broca 10. E vou ficar alargando um pouco. Até entrar esse aqui sem muita folga. Entrar rosqueando mesmo. Beleza? Já volto aí. O furo no cap. Com a broca de 10 para madeira. Não ficou um furo certinho. Por causa da broca. Por causa do formato espiral da broca. Não fica com o furo certinho. Mas já aproveitei. Já lixei todas as conexões. Lixei o T. Lixei o outro cap. Lixei esse cap. Então está tudo lixado já. Uma dica aí. Quem for furar dentro de casa. Coloca no ralo do banheiro. Virado assim. E põe a broca bem no meio. E fura. Que aí a broca vara para dentro do sifão. E não tem problema nenhum. A sujeira cai toda lá. A patroa não briga com ninguém. Beleza? Eu fiz isso. Deu certo. Ou vai no quintal também. Tem essa opção. E aqui. Eu tentei deixar o mais justo possível. Ficou mais ou menos. Dá para rosquear. Mas entra folgado e sai. Era para ficar um pouquinho mais apertado. Mas não tem problema. Porque ele fica lá dentro. E ali dentro do saquinho tem uma arruela. E uma porca. E eu vou usar para prender depois no final. Então vai ficar bem fixo isso aqui. Ele vem com essa pecinha também. Que só porque eu quero pegar. Não consigo pegar. Que ela vai ficar para o lado de dentro. E a gente vai soldar a malha aqui. E soldar a alma do fio. O meio. Aqui. Nesse biquinho. Beleza? Então. Essa parte aqui foi só isso. Fazer um furo com a broca 10. Para encaixar o conector BNC. Que no final. Quando a antena estiver pronta. Ele vai ficar assim. E aí a gente vai ter uma antena. Que é só acoplar o fio aqui. Não precisa estar com aquele fiozão pendurado lá. Ou enrolado em algum canto aí. Você faz o cabo na medida que você precisar. Beleza? Vamos para a próxima parte. A parte do cabo. Essa é a parte mais importante. São as medidas do cabo. Esse aqui é um cabo RG58 de 50 ohms. Está aqui. O que eu fiz? Eu estiquei a treina na mesa. E prendi ela em alguns pontos com fita isolante. Para ela não correr. E a gente poder medir certinho. Deixei dois pedacinhos ali de fita isolante acortado. Para fazer as marcações do fio. Então vamos lá. A primeira medida que a gente precisa é 45.7. Vamos pegar a ponta do fio. Colocar aqui na ponta da treina. E vamos até o 45.7. Deixa eu segurar aqui. Para medir certinho. E vamos soltar uma ponta. Para poder prender aqui no 45.7. 45. 5, 6, 7. Então é aqui. Eu vou pegar a fita isolante. E vou marcar aqui. Vou esticar o cabo novamente. Para confirmar essa medida. É o cabo esticado. A fita não ficou certa. E vamos ver de novo. 45.45.5. Mais 2. 45.7. Então está aqui pessoal. 45.5. Mais 5 pontinhos aqui. 45.5. Mais 2. Tras 5. 45.7. Então da ponta para cá. 45.7. E aqui a gente termina de enrolar a fita. Que é a medida que a gente precisa. O que a gente vai fazer agora com esse fio? A gente vai pegar um estilete e uma faquinha. Vai arrancar toda a capa preta dele e a malha. Vamos tentar manter a malha inteira para guardar. Ou não. Pode destruir. Eu sei que o Flávio. Falou para guardar a malha. Que ele ia ensinar a fazer outro tipo de antena. Depois com o resto de malha. Então a gente vê no canal dele lá. O que ele vai ensinar. Ou se ele já ensinou. Que o vídeo da Flower Pot é bem antigo. Beleza? Então eu marquei aqui ó. 45.7. E vou desencapar essa parte aqui. E já. Da nossa marcação que a gente fez. Com a fita. Isolante aqui. Eu passei o bisturi aqui. Minha esposa tem um bisturi aqui para artesanato. Bem legal. E essa lâmina aqui nunca foi usada né. Essa ponta ela não usa. Então está bem afiada. Dá para usar uma lâmina de barbear também. Acho que vai ficar bem fácil. Eu fiz. Fui circulando aqui. Até cortar a capa preta. Cortou também a lã. Que tem aqui. O aço né. A malha. E aí fui puxando. Aí ele subiu esse tanto aqui. E ainda tem uns pedacinhos de malha preso. Tem malha e um saquinho plástico. Que recobre a alma do fio aqui. Aí o que eu fiz. Eu fui pegando a ponta do alicate. Bem. Um alicate fininho. E fui estourando os pedaços de malha. Para facilitar. Mas se for puxando ele vai soltando. E aí agora. Está praticamente solto já. Só ir puxando. E agora ele vai sair. A malha. O saquinho. E a capa preta. Pronto. Capinha preta está aqui. Com a malha dentro. A gente deixa de lado. O saquinho que protege. Está aqui também. Saiu. E a gente. Arranca fora também. A gente não quer esse saquinho. Beleza. Então. Primeira parte. É isso. É deixar. Esse. Essa parte do fio aqui. O irradiante do fio. Beleza. Tira a capa dele. Tira a malha. Tira o saquinho plástico. Para confirmar. Depois. Se essa capa preta. Que não desceu. O que a gente faz. Põe aqui de novo. Médio. Se descer um pouquinho. A gente tenta voltar. Para ficar na medida certinho. Se não der para voltar. Corta a ponta. Bom pessoal. Como eu falei. Depois que a gente desencapou aqui. Devido a ficar puxando. Fazendo força. Aumentou o tamanho. Ele foi para 46. E um pouquinho. Aí o que eu fiz. Eu coloquei lá no 45.7. E cortei um pedaço da ponta. Ó. Tive que tirar um pedacinho da ponta. Não sei se vai dar para ver. Aí eu peguei outro alicate. Para poder fazer o corte. Mas dá para cortar com qualquer coisa aí. Beleza. Então ficou exato. Os 45.7. Antes de fazer o acabamento aqui. Que eu falei que eu vou fazer. A gente tem aqui. Da ponta. Até aqui. 45.7. E agora. A gente vai fazer o que? Vai marcar daqui. Até. 44.7. Então o que a gente vai fazer. A gente vai achar o 44.7 aqui. Com essa ponta. E vai deixar. Essa extremidade aqui. A gente vai achar o 44.7. Com esta ponta aqui. Da fita isolante. Para baixo. A gente vai marcar aqui no 44.7. Daqui a pouco eu chego mais perto ali. Para ver se está certo. E o zero. A gente vai deixar aqui. A gente vai colar uma fita. Aqui. Acima do zero. Então. Se aqui deu zero. A gente vai colar a fita aqui. Porque o zero exato. A gente sabe que vai estar abaixo da fita. Beleza. Então eu vou marcar aqui. Onde vai dar o 44.7. 44.45. 44.7. Deu aqui. Vou pegar aquele pedacinho de fita. Que a gente já tinha separado. Vou esticar o fio. Aqui. Tem que ser uma medida exata. Tá pessoal. Então a gente vai deixar no zero. E vai. Colar a fita. No zero. Então está aqui. Aqui deu zero. A gente sabe. Que daqui. Para cá. É o zero. A gente sabe que daqui. Até. Essa extremidade. Daqui. Até aqui. A gente tem 44.7. Exatamente. Então a gente vai. Marcar com a fita. Aqui. No 44.7. Confirmei aqui. As medidas. Para ficar. Exato. Né. Então. A daqui. Dessa ponta. Até. A nossa primeira fita isolante. 45.7. Da fita isolante. Até. A nossa segunda fita isolante. Que está na marca zero. 44.7. Já tem nosso fio aqui. Com as medidas exatas. 45.7. 44.7. As duas marcadas. A gente vai pegar a nossa barra. 3 quartos. Com aquele furinho. Que a gente fez. Aos 95 centímetros. Da barra. Medido da ponta. Dei uma enlarguecida. Com a broca 8. Para passar melhor o fio. E a parte de cima. É aquela que a gente. Lixou. No começo. E tem o. A ranhura. Zinha. Para colocar. O nylon. Beleza. Agora. O que a gente vai fazer. A gente vai pegar. A ponta. Do nosso fio. E vai introduzir. Nesse furo aqui. Lá para cima. Para onde a gente lixou. Vamos mandar bala. Pode mandar. O fio. Vai passar a primeira marcação. Que é. Onde a gente desencapou. E a gente vai subindo. Sobe. Vai colocando ele. A segunda marcação. Está aqui. Beleza. Marco zero. Aqui. A gente sabe que da fita para cima. É zero. Da fita para baixo. É zero. Vamos colocar ele. Até. Essa segunda marcação. Sair lá em cima. Já saiu a ponta do fio. Lá. Eu vou continuar. Introduzindo o fio. Até sair. A segunda parte do fio. Saiu. Então a fita isolante. Saiu aqui. A segunda fita isolante. A ponta. Do fio. Está aqui. E a segunda fita isolante. Está aqui. Acho que dá para ver. No vídeo. A gente vai pegar. Aquela fita Hellerman. Ou enforca gato. A gente vai colocar. Exatamente. No fim da fita. A fita está aqui. O enforca gato. Vai em cima. Do final da fita. Porque a gente sabe. Que abaixo dela. Tem um zero. Então quando a gente puxar. Vai travar. No enforca gato. E o que vai ficar. Dali para dentro. É do zero para frente. Olha. Não sei se dá para ver. Está aqui. A gente vai colocar. Exatamente. Aqui. O enforca gato. Não. Não. Antes da fita. Nem muito depois. A gente vai pôr. Exatamente. Na onde a fita termina. Tá. Vou puxar aqui para mim. Apertar. Direito. Exatamente. No fim da fita. Apertou. Não solta mais. Exatamente. No fim da fita. Dá para ver. E aperta. Aperta. Para esganar. O fio. Não deixa sair da posição. O mais próximo do zero possível. Aperta mesmo. Puxa. Até não sair mais. Não sair daqui mais. Beleza. Está exatamente no zero. E a gente vai cortar o excesso. Cortamos o excesso. Então temos aqui a marca zero. Quando a gente puxar esse fio. Ele vai entrar. No nosso tubo de PVC. E esse aqui. Vai travar lá naquele furo. Vai travar lá naquele furo. E. Agora. O que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma ranhura. Aqui. Nessa ponta. E vai amarrar o fio de nylon. Essa parte que eu vou fazer agora. Depois que a gente amarrar o fio de nylon. Para garantir. Que quando a gente pôr o cap. Ele vai ficar preso. A gente pode puxar todo o fio para dentro. E ele vai travar. Nessa parte aqui. Beleza. Vou pegar ali o fio de nylon. Que eu não separei. E vou fazer um nozinho aqui. E já volto. Peguei o nylon lá. Tem um. Essa linha aqui. De pesca. Zero vinte. Cortei um pedaço aqui. Acho que não vai dar nem para ver. É bem fininho. Mas no canal do Flávio lá. Dá para ver o nó que ele faz. Ele fala para deixar a linha dupla. Girando cada dedo para um lado. E ela vai começando a enrolar. Ele gira cada dedo para um lado. E ela faz esse. Esse embolamento aqui. Aí você continua girando. Ela vai enrolando. Você está dando para ver. Aqui. Ela vai enrolando. E você vai enrolando ela. Cada dedo para um lado. A gente ficou com essa linha aqui dobrada. O que a gente vai fazer? Vai vir no final dela aqui. É mais ou menos aqui. E vai fazer isso aqui. Jogar um para cada lado. Não sei se deu para ver. Aqui. Um para cada lado. Fez esse. Nozinho. Vai virar. Para o lado certo. Ou. Vira aqui. Segura. No dedo. Passa ele aqui por dentro. E. Puxou. Aí você tem. Um nozinho aqui na ponta. Já está bem difícil de ver aí. A gente corta esse excesso aqui. Beleza. Nem sei onde foi parar a linha. Do outro lado a gente pode fazer a mesma coisa. A gente segura aqui a ponta. Faz essa torção. Continua a torção. E aqui dentro do nozinho. Do lacinho. A gente passa essa ponta. E puxa. Até. Travar. E a gente tem o outro nozinho. E um excesso aqui. Não sei se deu para ver. Mas qualquer coisa. Procura um canal de pesca aí. Ou como fazer. E a gente fica com essa. Linhazinha dupla aqui. Que agora a gente vai prender. Na ponta do fio. Beleza. Não sei se deu para ver direito. Mas é isso aí que a gente tem que fazer. A nossa ponta do fio aqui. E a nossa linha dupla aqui. O Flávio ensina um outro tipo de nó. Olha lá. Ele usou uma forca. Eu vou fazer diferente. Eu vou dobrar a ponta aqui do fio. Dobrei. Ficou assim. Vou colocar no nosso fio aqui. Vou segurar. E vou enrolar. Aqui. O nosso fio. Vou enrolar. Enrolar direito. Tentar manter um padrão. No enrolamento. Bem chatinho trabalhar com esse fio aqui. Muito firme. Não dá para ver nada. É isso. A gente deu uma enrolada aqui. A gente tem um lacinho aqui embaixo. Acho que dá para ver. Não sei se tem que enrolar mais. Mas vamos ver. Se der certo. A gente vai pegar essa ponta. Passar aqui. Se eu acertar. Vamos passar ela. Para baixo. E. A gente. Vai puxar. Essa linha de cima. Apertando. O nosso. Nozinho. E deu. O nozinho que a gente. O enrolamento que a gente faz com o paracord. Na faca. É meio isso que eu quis fazer aqui. Não sei se deu certo ou não. Mas. Tá bom. Tá preso. Ó. Vai sustentar. O fio esticado. Isso já. Tá ótimo para a gente. Não vai deixar de descer. Pode até. Dar um acabamento aqui. Para segurar os dois fios. Né. Para cima. Ficar bem reto. E aí. A gente vai descer. O fio. Até. Encaixar nesse vãozinho. Beleza. Deu certo. Aí o nozinho. Cada um dá um nó aqui. Acha mais fácil. Para fazer. Com esse fio. Esse aqui deu certo. Beleza. Faz um lacinho. Enrola. 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 Passa a ponta. Tá tudo certo. Vamos lá. O fio. Tá bem preso. Isso aqui. Não vai ser tracionado. Nem nada. É só para manter o. O irradiante esticado. Aqui dentro. Não correr o risco. Dele descer. Agora a gente tem que descer o fio. Até o enforca gato. Bater no furo. E aqui. Essa ponta. A gente vai colocar nessa ranhura aqui. Passar cola no cap. Descer o cap. Travou. Antes disso. A gente vai descer o fio. E vamos enrolar a bobina. Vamos enrolar um pouco. Não precisa enrolar ela toda. Só para a gente ter certeza. Que o fio não vai voltar. Então aqui. Olha. Estou puxando. E está vindo a ponta. Lá em cima. Se eu consigo mostrar. Também aqui. Olha. O fio já desceu. Está só o nylon. Já sentiu uma resistência. Lá embaixo. Aqui. Como o furo. Está um pouco maior. Eu consigo ver. O enforca gato. Lá dentro. E isso. Eu tenho certeza. Que é ele. Que está travando. Aqui no furo. E não. O fio embolado. Então. Eu sei que a medida. Está exata. Então. Antes da gente. Prender lá em cima. Vamos pegar. Colocar o enforca gato. Aqui. Certinho. Pode ver. Que ele. Está até querendo sair. Aqui. Que o furo. Está um pouco maior. Então. Tá. O enforca gato. Está aí. Travou. O que a gente faz. Em vez da gente. Colar o cap. Lá. Correr o risco. De esticar o fio. Sair do lugar. A gente vem aqui. E enrola. Enrola ele aqui. Aqui a gente tem que dar. Nove voltas. Para essa medida de cano. Três quartos. Se você está usando um cano diferente. Uma polegada. Outra medida. As voltas vão ser diferentes também. Essas voltas aqui. É calculada. Com o diâmetro do cano. Tá. Então a gente vai. Continuar. Enrolando aqui. Eu estou com o fio. Um pouco grande. Por isso que estou saindo. Da câmera aqui. Mas acho que dá para entender. Tá. Então aqui ó. Enrola bem apertado. Ó. Não sei se dá para ver. Enforca gato. Está ali. Aqui a gente tem. Meia volta. E conta como meia volta. Então a gente tem duas e meia. Aí a gente vai. Para a terceira. Terceira volta. Bem apertada. A gente vai precisar. Para fazer. Um segundo furo aqui. Que é onde vai entrar o fio. Terceira. Quarta volta. Quinta volta. Sexta volta. Sétima volta. Sétima volta. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito voltas. Então a gente tem aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E meia. Então a gente vai precisar. Da outra metade. Que é aqui. A nona volta. Ela. Vai ser. Vai ter que ter. Outro furo. Então esse furo é o de saída. Esse é o de entrada. Então a gente vai ter. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E meia. Mais meia. Nove. Então a gente tem que fazer. Mais um furo. Bem aqui. Na reta desse. Que é para entrar a outra metade do fio. E a gente continuar descendo ele. Beleza. Vou pausar aqui. Vou marcar. Bem aqui. E vou fazer o furo. Então pessoal. Fiz aqui o furo. Como eu falei. Só dei uma desenrolada aqui. Numas. Duas voltas. E aí ficou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E meia. Que vai entrar. Aqui. Mais meia aqui. Nove. Então são oito completas. E meia e meia. Para dar nove. Tá? Agora o que eu vou fazer. O cano. De PVC. Eu comprei dois metros. Então está muito grande. O que eu vou fazer. Vou deixar um pedaço aqui. Já fala a medida que eu vou deixar. E vou colocar o T. Por quê? Porque quando eu passar o fio. Eu já saio pelo T. Já saio pela lateral do T. Porque se eu descer o fio todo. Lá para baixo. Depois eu não consigo cortar o cano. Porque eu vou cortar o fio. Então eu vou medir aqui. Quanto de cano vai ficar. E aí eu já falo para vocês. E já volto com ele cortado aqui também. Com o T encaixado. Cortei o final. Ó. Coloquei o T já. O que eu fiz? Eu medi da ponta do cano. Aquela ponta que a gente lixou. E deixou o fio de nylon. Até o final. E deu 1,20. Então eu deixei com 1,20 e cortei. Aí. Lixei. E colei o T aqui. Está colado já. Aqui eu posso acoplar mais um cano. Para deixar a antena mais alta. Ou uma barra de ferro. Qualquer coisa. Da bobina para baixo eu posso pôr o que eu quiser. Da bobina para cima não. Tá? Então tem os dois furos. A bobina desfez. Porque eu não tinha preso. Então está aqui. Enforcar gato. Deixa eu ver. Dá para ver ele ali. Lá dentro. Vamos lá enrolar de novo. Para ver como vai ficar isso aqui. Tentar refazer as voltas aqui. Tentar deixar bem apertada. A bobina. Para ficar perfeito. A gente quer que a antena fique perfeita. Então vamos lá. Apertar isso aqui. Deixar as voltas bem juntas. Agora o cano está menor. Então vai ficar bem melhor para enrolar a bobina. Não tem dois metros de cano sobrando. E vamos lá. Final a gente conta. Vamos fazendo. A gente sabe que próximo ao furo. É a quantidade de voltas que a gente quer. Então vamos lá. Está acabando. Teoricamente. É aqui. E acaba. Não dá para dar mais uma volta. Ficou até mais para baixo o furo. Agora para você ver. A gente mede certinho. Aperta tudo. E no fim. Ainda sai alguma coisa errada. Mas está bom né. Ó. Vamos lá. Vamos contar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E meio. E meio. Então aqui. A gente vai pegar a ponta do fio. E a gente vai inserir aqui nesse furo. Tentar fazer ela descer. Vamos dobrar um pouquinho aqui a ponta. Para ver se ela desce. A gente quer que ela vá lá para o T lá. Ó. Desceu. Está indo. Vamos puxar. Porque eu não cortei o fio. O fio está do tamanho que ele veio. Quatro metros. Ele está aqui. Travou no final do T. Aqui. Vamos empurrar mais um pouco. Ó. Ele ali. Pronto. Parte mais difícil a gente já fez. Foi ele sair no T. Não dá para puxar. A gente vai inserindo aqui. Bom. É isso. A bobina ficou assim. Tá. Conferindo aqui. Ó. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Meio. E meio. Nove. Beleza. Saindo aqui. No T. Na lateral. A gente vai para aquele cap. Com o BNC. Fêmea. Para a gente fazer a acoplagem da antena. E aqui. Na bobina. A gente vai revestir ela toda de fita isolante. Para que gastar fita isolante? Para proteger a bobina. Porque deu trabalho para fazer. A gente não vai querer que nada aconteça com ela, né? Então vamos revestir. Vamos proteger. Não custa nada. Custa sim, né? Se você comprou a fita, custa, né? Mas acho que vale a pena o investimento. Vou pôr um pouquinho para cima. Tenta deixar a bobina o mais justa possível. E vem passando a fita. Depois que você passar no começo aqui. Já está bem seguro. Não vai soltar mais isso aqui. Porque a gente tem o enforca-gato prendendo em cima. E a gente tem a fita isolante segurando embaixo. E como não tem folga, não tem nada. Vai ficar legal. Então está valendo a experiência aí de fazer a primeira antena aí. Do canal. Tomara que funcione. No final, né? A gente está esperançoso por isso. A gente seguiu a risca. O tutorial. E a risca não que a gente trocou os conectores, né? Mas vai funcionar sim. Vamos gastar a fita aqui. Vamos gastar a fita aqui. Igual o Flávio fala. Vamos deixar ela bem protegida. Ele fala no vídeo dele que a fita isolante é dele. Ele gasta o tanto que ele quiser. Então aí é de vocês mesma coisa. Vocês gastam o tanto que vocês quiserem. E eu estou com o rolo de fita cheio. Então é para isso que eu comprei ela. Para gastar aqui. Vou proteger essa bobina. Para não entrar nenhuma umidade. Não entrar água. Ela vai ficar no tempo, né? Então, bem protegida. No final, dá para a gente até pintar o cano. Para ficar mais legal ainda. Mas, aí vai. Fica a critério de cada um. É acabamento, né? Fica a critério de cada um. Que eu estou dando um arremate com a fita bem apertada agora. Porque tem essas curvinhas. E nunca fica certo a fita. Mas, já deu para proteger bem aqui. E é isso. Está bem protegido. Não vai sair do lugar. A gente pega uma tesoura. Para acabar aqui certinho. E vamos cortar. Poderia puxar, né? Mas, no acabamento certinho. E é isso. Está bem apertado. Não ficou nenhum espaço aberto. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos prender o cap. Ele está solto ainda. A gente não prendeu. A gente não esticou o fio. A gente garantiu que a bobina não vai sair mais do lugar. Deixei um espaço pós-bobina aqui. Que caso quebre, eu consegui subindo. E daqui para cá, é a nossa antena. Então, beleza. Nosso fio está aqui. Está esticado. Garantir que ele está esticado. Está bem esticado. Não sei se dá para ver. Eu acho que não. Mas, ele está esticado lá dentro. Eu vou jogar o fio de nylon para o cantinho que a gente fez aqui. Garantindo que ele fique bem esticado. Mas, não muito tracionado. Está tudo certo. Tudo certo. Garantiu o sucesso da missão. Vamos meter cola agora. Peguei o cap. Uma mão só agora. Para ver se a gente consegue. Desculpa aí, pessoal. O vídeo demorado. Tentei fazer o mais bem explicado. Apesar que o do Flávio está bem explicado. O do UV5 rápido está bem explicado. Eu só quis fazer uma versão para o canal. Mas, pode confiar no pessoal. Que vai dar certo também. E, seguindo o nosso aí. Vai dar certo. Vou apertar aqui, pessoal. Bom. Apertei o cap. O fio de nylon não saiu do lugar. Ficou preso aqui. Então, teoricamente. É para o fio estar esticado lá dentro. Então, a gente finaliza essa parte. Cap fechado. Dá para ouvir o barulho do fio. Aqui, eu vou cortar esse excesso. De fio. Aqui, com uma tesourinha. Mais cega que eu. Beleza. Então, cortamos aqui. Fechamos o cap em cima. Temos a nossa antena de 1,20m. Com a bobina aqui. Com as nove voltas. Enrolado com fita isolante até o talo. Para não entrar nada. Está certinho. Aqui, a gente tem o T colado. Essa parte aqui, a gente pode colocar um pedaço de cana. Uma barra. Ou prender em algum lugar. Para subir nossa antena. E aqui, é o que a gente vai fazer agora. Vamos cortar o excesso de fio. E fazer o que? O nosso conector BNC fêmea. Agora, para finalizar. Só colocar o cap. Furado. E o conector. O que eu fiz aqui? Eu troquei. À vez de eu usar o fêmea. Que eu já tinha separado desde o começo. Que vem com essa plaquinha. Vai ser bem mais difícil. Porque eu deixei bem pouquinho fio assim. Para ficar bem justinho. No limite, eu deixei. Então, para fazer isso que eu quero. Você pode deixar com mais fio. Bem mais fácil, né? Para trabalhar. Mas eu quis deixar bem justinho. Porque esse tanto aqui. Eu vou pôr o cap. Empurrar para dentro. Vai ficar na medida. O que eu fiz? Eu peguei aquele que eu mostrei no começo. Para vocês. O fêmea. Que eu tinha. BNC fêmea. Não vou usar essa parte de trás. E vou usar essa parte aqui. Eu já fiz o corte no fio aqui. Tentando sempre. Não deixar a malha encostar no central aqui. Do fio. Para não fechar contato. E o conector vai ficar assim. Essa parte. Essa parte aqui. Vai prensar a malha. Que está em contato com a capa preta. E esse miolinho aqui. Vai entrar no miolinho. Aqui. Dourado. Não sei se dá para ver. Então. Esse miolinho aqui. Vai entrar no miolinho dourado. E essa parte aqui. Eu vou amassar. Em cima. Da malha aqui. Sem deixar que os dois se encostem. O centro. Com a malha. Aqui dentro. Já tem o. O acabamento. Do BNC. Que ele vem. Um plastiquinho. Ó. Ficou lá dentro. Então. Depois que eu terminar de. Amassar. E soldar. É. Soldar é opcional. Né. Para ficar um contato melhor. Vou dar um pingo de solda. Só aqui. E um pingo aqui. Para ficar bem fixo. É. E é só amassar. O contato. Dar um pingo de solda aqui. Um pingo de solda aqui. Só que para isso. Eu já vou ter que deixar. O cap. Colocado. Vou ter que soldar isso aqui. E. Colocar. E rosquear. O cap. Mantendo o BNC fixo. Para não soltar o fio. Finalizado. É isso aqui. Vamos ver se vai focar. Focou. Eu dei um pingo de solda. Aqui. No. Conector dourado. E o. E a alma do fio. E aqui. Eu soldei. Dei um. Pingo de solda. Na chapinha. Na malha. E apertei com alicate. Isolei. Para não ter contato. Vou passar mais uma fita aqui em cima. E vou rosquear. Para finalizar agora. Terminamos aqui. Ó. O conector fixado. Ficou assim. Então a gente tem uma antena. É. Que. Independente do tamanho de cabo. Né. Você leva o cabo a parte. É melhor. Né. É. Mais fácil. Não fica aquele cabo embolando. É. E assim. Dos quatro metros de cabo. Que eu comecei o vídeo. É. Eu utilizei dois. Para fazer a antena. Até aqui né. Se você deixar um pedaço maior. Você vai usar mais. Mas eu deixei um pedaço bem curtinho né. Foi. A conta. Para. Rosquear. E apertar. Para dentro. O cap aqui. Então. Sobrou dois metros de fio. Que eu utilizei. Para fazer um cabo. Com as duas pontas macho. Né. Que eu vou. Usar para ligar no rádio. E aqui. É um pedaço pequeno. Mas. Sobrou aí. Eu tenho os conectores. Eu já fiz. É. Aqui. Eu acabei utilizando. O BNC fêmea para cabo né. Aquele que eu mostrei no começo. É. O que eu fiz. O vídeo furando. E colocando aqui no cap. Eu não utilizei. Por quê? Porque na hora de prender. Eu achei mais difícil do que esse. Então acabei. Simpatizando melhor com esse. E ele ficou mais preso aqui. Mas independente. De qual você for usar. Se for esse. Fêmea para cabo. Ou outro. Para painel. Vai funcionar de qualquer jeito. É o mesmo conector. Beleza? É. O que eu fiz mais aqui. Eu terminei. De enrolar mais aqui. A bobina. Dei mais uma volta de fita. Não precisa né. Mas. Eu dei. E o que a gente vai precisar fazer. É isso aqui. Essa parte aqui. Não sei se vai dar para ver. Essa parte aqui. O que que eu fiz. Eu coloquei um papel alumínio. Desses de cozinha mesmo. Esse aqui. Até cortei de novo aqui. Porque essa parte eu não gravei né. Então. Eu cortei de novo. Só que eu tenho. 23 centímetros e meio. De papel alumínio. Ou seja. Daqui. Dessa ponta aqui. Até aqui. Eu tenho 23 centímetros e meio. E o que que eu vou fazer. Eu vou enrolar. Com essa parte brilhante. Para fora. Daqui. Até aqui. Então tem 23 e meio. Eu vou enrolar. Ele na barra de cano. Vou pegar. Uma folha de sulfite. E vou cortar. Nos 23 e meio. Também. E vou enrolar. Aqui em cima. Em cima do papel alumínio. Bem apertado. E vou revestir tudo isso. Com uma fita. Isolante. Para que? Isso aqui vai servir. Para a gente regular. A estacionária de UHF. Então a gente vai precisar. De 23 centímetros e meio. De papel alumínio. Revestido. Da folha de sulfite. E. Da fita isolante. Para que? Com tudo isso. Fica uma peça. Bem rígida aqui. Você pode usar qualquer tipo de ferro. Mas esse papel alumínio vai dar certo. E você vai fazer o que? Você vai medir. Da parte mais alta da bobina aqui. Daquela meia volta. Até. Os 32.4. Então você vai fazer uma marquinha aqui. Nos 32.4. E é. Dos 32.4. Para cima. Que vai ficar os 23 e meio. De papel alumínio. O que eu fiz aqui? Eu fiz um risquinho. Com a tesoura. Nos 32.4. E aí eu sei. Aonde. Eu tenho que deixar. Essa parte de alumínio. Porque como eu não tenho. Um medidor. De ROE. Essas coisas. Então a medida. Que o Flávio passou no vídeo dele. Foi essa. 32.4. Então. Nessa medida. Geralmente. Vai funcionar certinho. Caso você precise. Você tem a opção. De subir ou descer. Isso aqui. Dependendo da frequência. Que você tiver. E quiser regular. Beleza? Mas marcado aqui. É só descer. Até os 32.4. E é isso. A gente tem. Nosso regulador de estacionário aqui. Beleza? Vou mostrar. Um pedaço de cano. A parte aqui. É simples. Vai pegar aqui. Vai medir lá. Os seus 32.4. Vai pegar os 23 centímetros. Primeiro. Vai enrolar aqui. Eu vou enrolar. De qualquer jeito. Porque é só para demonstração aqui. Mas no seu aí. Você enrola certinho. Foi o que eu fiz ali no meu. Eu enrolei com calma. Certinho. Então ficaria assim. Você enrolou. 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 Bem apertado. Sem deixar. Esses enrugados aqui. Vai ficar assim no cano. Você vai pegar. A sua folha sulfite. Vai cortar. 23.5. Também aqui. Vai ficar do mesmo tamanho. Também exato. Eu não vou cortar aqui. Vou demonstrar. Só enrolando com essa mesmo. Você vai pôr bem em cima aqui. Do papel alumínio. E vai enrolar. Também. Bem apertado. Sem deixar nenhum pedaço. Isso aqui é só demonstração. Então. Não vai ficar certinho. Mas você enrole certinho aí. Beleza? Aqui. Não deixa isso aqui. Não deixa certinho assim. Bem em cima. E aqui. Você vai pegar a fita isolante. E vai revestir tudo isso aqui. Beleza? Aí vai ficar. Desse jeito. Que foi o que eu mostrei aqui. Fica uma peça rígida. Você consegue mover. Para cima e para baixo. Papel alumínio. Sem rasgar ele. Beleza? Então é isso. Você vai precisar. De 23,5 de papel alumínio. Vai medir. Da meia volta da bobina. Até os 32,4. E vai fixar. O seu papel alumínio aí. Vai ter a sua. Regulação estacionária. Beleza? Com o que sobrou do fio. Eu fiz. Os dois conectores. Macho. Um para o rádio. E um para a antena. Ó. Vou puxar aqui. Eu passei uma fita já. Mas esse conector. Ele tem. É. Um parafuso. Então é bem tranquilo. Para fazer. Vou tentar tirar aqui. Para vocês verem. Ó. Ele é bem tranquilo. Então a pontinha. A alma. Vai nesse parafuso aqui. Não sei se está dando para ver. A alma está aqui. E aqui está a malha. Eu. Virei a malha para cima da capa. E apertei. Na malha. Beleza? Prendi ele. Passei só essa fita. Volto a capa aqui. E rosquei. E está pronto. Aí a gente. Quando for usar. A gente. Pega aqui. Coloca. No BNC. E virou. Está pronto. A nossa anteninha. Beleza? Espero que tenham gostado. Desculpa a demora. E é isso aí. Quando chegar o Balfeng. Vamos testar. Beleza? Um abraço aí. Até mais.